As contribuições da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, podem contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio. O assunto foi debatido na audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. O ponto principal foi a necessidade de investir na capacitação profissional e na formação de novos técnicos, pois o Estado possui um déficit de mão de obra. A FINEP já realizou um investimento de quase R$ 5 bilhões no Estado. E segundo Celso Pancera, presidente da empresa pública, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, há diversos instrumentos para o financiamento de projetos, desde a pesquisa básica até a preparação para o mercado. Ainda esse ano, a FINEP lançará um edital com investimentos de mais de R$ 1 bilhão, sendo R$ 350 milhões voltados para a questão da infraestrutura. O Rio de Janeiro tem uma das maiores infraestruturas de pesquisa do Brasil. Na área de petróleo e gás, é uma das maiores do mundo. E a FINEP financia muitos desses projetos. E nós fizemos um levantamento de 2013 a 2023, a FINEP investiu no Estado do Rio de Janeiro R$ 5,8 bilhões. Então, é um recurso bem volumoso que tem a ver com isso. Se o pré-sal hoje é um sucesso, e ele é um sucesso, tem muito a ver com a Petrobras. E a FINEP investiu muito nessa infraestrutura. Então, muito do que a gente vê no Estado do Rio de Janeiro tem a ver com a financiadora. O total é R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões, dos quais R$ 350 milhões em infraestrutura. O que é infraestrutura? É reforma de laboratórios, compra de equipamento, conceito de equipamentos, novos equipamentos. Quem pode participar são universidades, institutos de pesquisa de todo o Brasil, que se inscrevem, apresentam seus projetos e depois, se aprovados, a gente descentraliza os recursos. A deputada Dani Balbi falou sobre a importância dessas políticas que visam fortalecer o Estado do Rio, através do fomento nas áreas da ciência, tecnologia e inovação. Por tudo isso, investir em ciência, tecnologia e educação de modo geral, técnica até aquela que se faz no âmbito da pós-graduação e na relação com o setor produtivo é fundamental para melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora e também para ter um Estado forte, um Estado com arrecadação robusta. A presidente da comissão, deputada Elica Takimoto, destacou que o diálogo com os governos estadual e federal é importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a educação e que é necessário um estudo para diagnosticar a demanda de cada município, estreitando a relação com organizações, instituições e a sociedade civil que estão dispostos a contribuir para o desenvolvimento do Estado. Então, essa comissão, a preocupação dela é trabalhar paralelamente, é você lutar por um crescimento econômico, mas também gerar mão de obra qualificada. Daí a importância da gente fortalecer escolas técnicas de qualidade, como o modelo dos institutos federais, fortalecer para que a gente gere mão de obra, os cidadãos, os cidadãs empenhados, críticos, para trabalhar nesse mercado que possivelmente vai se abrir. Um dialogar também com o governo federal, que está sinalizando, com a ministra da Saúde, com a ministra da Ciência e Tecnologia, apontaram, um investimento no nosso Estado, fazer esse diálogo juntamente com o governo do Estado, que é o papel do deputado estadual, estar aqui ajudando nesse diálogo, é importantíssimo. Então, tanto o meu mandato quanto a comissão estão muito empenhadas em ajudar nessa articulação, nesse diálogo tão necessário para que a gente desenvolva o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto